Essa maratoxinha é um oferecimento da Taberna. Se você quer mais projetos como esse, apoie o nosso trabalho. O link tá aqui na descrição. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Gente, estamos na metade da temporada. Eita! É isso, e a cabeça só estraga mais ainda. E se a gente pensou que no terceiro episódio, do terceiro pulpo, a gente ia ter alguma resposta, veio mais perguntas. Sim, mas é isso que é bom, né? É uma história que ela tem tanta personalidade, tanta segurança dentro do roteiro e da narrativa, que ela pode fazer essas reviravoltas internas. E a gente acha que ela tá criando novos enigmas, quando, na verdade, ela tá se aproveitando dos próprios enigmas e dos próprios mistérios pra abrir subcamadas. Gosto muito do que eles estão fazendo nessa série. E aí, antes, ela escreveu essa história de trás pra frente. Vou te dizer que sim, porque ela falou numa entrevista que ela teve a ideia... Quantas entrevistas tu viu daí, Ante? Muitas. Ela é maravilhosa. Porque é todo vídeo nosso que tu falava, que ela falou em uma entrevista? É sobre isso mesmo, porque ela é maravilhosa. Ou você viu uma entrevista gigantesca só? Não, não, ela deu várias entrevistas. Porque, como eu falei, eles foram pra um festival, né, eles levaram... Isso é, a Cris no celular, enquanto tá gravando vídeo. Eu tô abrindo pra ler exatamente o que ela falou, pra não errar, entendeu? Mas eles apresentaram 1899 em alguns festivais. Sim. Lá no Canadá e na Europa também. E toda vez que você vai pra um festival com algum conteúdo, você dá entrevista, porque a imprensa tá lá, né? E aí ela falou o seguinte, abre aspas. Tivemos a ideia da série há algum tempo. A inspiração original foi uma foto que encontramos há alguns anos. É a foto de um homem de cueca do convés de um velho navio com um martelo ensanguentado nas mãos. Isso imediatamente despertou algo em nós. Você tinha que perguntar, quando foi isso? O que aconteceu aqui? Como isso nos faz sentir? Foi essa foto que realmente despertou a ideia de contar uma história sobre imigrantes. O conceito era que pessoas de várias nacionalidades, algumas das quais falavam apenas as suas próprias línguas, se encontrassem em um navio a vapor rumo à América. Minha própria história familiar é de imigração. Estávamos sempre viajando pelo mundo. Nunca nos estabelecemos de verdade. Sim. Não temos nenhuma casa. Então, é muito sobre pessoas que têm a sua própria existência e a sua própria história como cultura. E o quanto essas pessoas se apegam a essa história sem território e sem senso de pertencimento para defender o que é seu, até onde essas pessoas são capazes de ir para proteger a sua própria história. E isso explica muito esse quarto episódio. É, sobre a luta. Por isso que eu lembrei. O nome do episódio é a luta. Exato. Uma coisa bem interessante sobre tudo isso que você falou é que tem vários elementos ali de que a gente está vendo, mas cada pessoa tem a sua própria cultura. Sim. E aí, meio que pessoas com uma personalidade muito forte que determinam o direcionamento do que vai ser, né? E aí, tipo, o motim foi isso. A pregação religiosa foi isso. Sim. Tudo que a gente está vendo ali realmente é um microverso de vários acontecimentos históricos que a gente fica pensando e fala Caramba, mas por que as pessoas se comportaram dessa forma? É porque cada um quer defender que o que elas aprendem, o que os antepassados delas vão passando para frente é a verdade absoluta. É, e existe um senso de autoproteção também ali, né? De você não querer perder parte da sua história. Tipo, a família dinamarquesa, por exemplo, eles têm um apego muito grande à religiosidade, às tradições, é uma família mais velha, mais humilde também, né? Não é uma família abonada que tem ali uma grande carta na manga para defendê-los. Eles são sobreviventes e eles só têm a religião ao lado deles. Exatamente. E é engraçado, assim, quando você vê, por exemplo, a cena em que é dito lá pelo Kratos que o menino pode ser o catalisador das mortes do navio, que desde que ele chegou as coisas começaram a mudar, a mãe dinamarquesa não entende o que ele falou. É. E ela pergunta o que foi que ele disse. E a menina olha para o irmão e faz tipo... Não fala. Porque ela sabe qual gatilho isso vai despertar. É outra coisa interessante. Se existe uma ameaça, eu preciso eliminar essa ameaça para eu sobreviver. É, outra coisa interessante que, assim, a gente sempre afirma que assiste dublado com legenda. Aham. Estamos fazendo a mesma coisa. Mas eu sinto que eu estou perdendo o encanto da série. Ah, mas a gente vai assistir de novo. A gente vai. Isso eu sei. Eu não me preocupo. Essa primeira vez a gente vai assistir toda assim. Eu sinto que eu preciso assistir na língua original para ver o conflito de linguagem. Sim, sim. Porque a dublagem, ela teve que tomar um direcional onde todo mundo se entendia. É. E aí, dá para ver pela legenda... Alguns diálogos são perdidos ali, né? É, perde um pouco o sentido. Tipo, a Clemens falando com o capitão e o... Como é que é o nome dele? Que é o principal desse episódio. É o Jerome. Ele não fala alemão. Então, ele fala e aí a Clemens vai traduzir e o capitão entende só o que ela fala. Só que na dublagem... Parece que eles estão todos conversando a mesma coisa. Mesma coisa. Tipo, eu entendo a decisão, mas eu acho que perde o encanto da intenção de realmente são várias nações ali convivendo num ambiente restrito, né? Sim, sim. E é muito engraçado quando a gente percebe, por exemplo, os segredos que eles têm entre si. É. Dentro das próprias... Dos próprios microvestres. Das próprias psicoses, né? E aí você tem aquela sensação de que eles têm 100% de controle de tudo. É. E eles conseguem defender a cultura e a existência deles de uma forma muito certeira. Quando, na verdade, não acontece isso. porque eles não têm conhecimento. É, exato. De tudo. Tipo, o Jerome, a Clemens e o Lucien, eles têm entre si subtramas culturais. Aham. De guerra, de acordos e várias outras coisas ali. É muito legal. E essa paixão natural que o Jerome tem pela Clemens e ela tem por ele? Tipo, eles olham pro outro e se abraçam. Eles se atraem, é. E, nossa, parece um imã que é quase impossível de desnudar. É. É impressionante, assim. Todo esse... Mas é muito parecido com o que o menino lá de Elite tem com o menino com o Rasmus. É. É muito parecido o menino de The Rain. O dinamarquezinho com o espanhol. É. O menino de The Rain, ele se chama... É muita gente. Cré, cré. Cráquer. 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 Que eles falam cráquer. Cráquer. Um negócio assim, né? É muito legal isso, cara. E o espanhol, né? Que eu não lembro o nome dele também. Isso. Mas eles também se olham assim. E eles também se... Eu chamo o espanhol de lobo. E o padre eu chamo de cordeiro. É isso. E eles se olham desse jeito também. Da mesma forma que a menina que é fake japonesa olha pro menino lá da classe inferior. O Alec, é. Do trabalhador. Eles se olham de uma forma muito intensa. Sim. Então pode ser que essas relações, essas aproximações não sejam coisas que a gente tá vendo agora pela primeira vez. Então, vamos lá. Sabe? Pode ser que exista aí uma subtrama deles que a gente não sabe da vida real. O que a gente sabe sobre a personagem principal que é a Maura que ela não é de verdade a Maura. Isso. Certo? Mas isso ela mesma falou pra gente. Isso. Nesse episódio a gente descobriu que o Lucian também não é Lucian. Sim. Ele tomou o lugar do tenente que eles mataram na guerra. Que ele falou cara, eu não tenho um futuro eu sou igual a você e eu preciso ser alguém. E aí, o que eu imagino? Que esse Lucian tenente ele não tinha ninguém pra reconhecer ele na vida dele. Uhum. E aí ele retorna como o Lucian e assume aquela posição de militar. Sim. E aí, o canalizamento arranjado é uma forma dele continuar meio que dentro desses negócios da família e tal e ser rico. Tudo é fingimento ali. E aí a gente fica pensando será que tem alguém que é alguém mesmo? Ou que essas histórias imputadas pra eles serem alguém é algo imputado? Então, não. É porque assim eu gosto do que eles fizeram na série porque eles misturam a mitologia da história em si, né? A fantasia que eles criaram pra essa narrativa. Existe um mistério existe algo ali que a gente não sabe se é psicológico ou paranormal a gente ainda não alcançou qual é o rolê mas a gente não sabe ainda tudo teoria até esse momento quando a Mendes então, nessa altura do campeonato a gente tem esse plano superior que é a fantasia da série o imaginário da série mas a gente tem essa subcamada que é uma crítica social mesmo a esse período de imigração que era um período em que as pessoas fugiam de alguma coisa tanto os Estados Unidos quanto o Brasil foram destinos de várias pessoas que tiveram problemas nos seus países natal eu acho inclusive engraçadíssimo meus pais já moraram em Santa Catarina durante um tempo por motivos profissionais do meu pai e o meu pai falava muito isso que existe uma galera lá no sul do Brasil por exemplo que é colona que vem ali da Alemanha da Espanha de vários países lá da Europa e que realmente se autoconsideram pessoas extremamente superiores estou falando de algumas pessoas obviamente tudo a recorde nunca é todo mundo algumas pessoas que se consideram superiores e melhores porque vieram da Europa suas famílias são originárias da Europa é uma herança do imperialismo absurdo então mas a maioria das famílias que vieram para o Brasil nesse período da colonização brasileira eram famílias em status de precariedade eu sei que a minha família veio minha bisavó veio de navio de Portugal para o Brasil e o navio dela literalmente afundou e a minha bisavó teve que percorrer o restinho do caminho a nada sem nenhum documento sem nenhum documento ela chegou aqui no Brasil cagadíssima o interessante é que essa história é muito mal contada muito mal contada a gente não sabe qual é a ninguém tem documento na família então a gente tinha que fazer aquela parada da ancestralidade não do teste sanguíneo sim pra você ver se realmente era português é pois é porque a pessoa chegou e falou eu vim de Portugal nadando é meu anjo é isso que o cara é isso que a história dos imigrantes apresenta pro mundo é tanta origem atravessada é tanto motivo escuso escondido por vergonha uma pessoa que mata alguém como por exemplo os franceses o cara matou o Lucien matou um capitão e aí fingiu que era uma pessoa que não era colheu os louros de fingir ser essa pessoa e fugiu pra América porque ele não podia lidar com o próprio passado dali pra frente todos os herdeiros dele são falsos não é a origem verdadeira e eu acho bonito quando a Yante diz que ela viu essa foto e é exatamente o que você falou por isso que eu quis ler essa fala dela você disse é como se ela tivesse feito essa história de trás pra frente e ela realmente fez porque primeiro ela viu a consequência o que era um homem de cueca no convés de um navio velho com um machado e ele todo ensanguentado o que isso significa pra história daquele cara o que isso significa pra aquele cara pra aquele personagem da foto que ela viu a partir daí ela construiu os traumas de milhões de pessoas ao redor do mundo é muito doido por isso que o martelo é tão importante eu não duvido que a última cena dessa temporada seja uma cena com um cara de cueca o cratos eu espero o cratos o cratos de cueca todo ensanguentado com um martelo assim ó no convés do navio mas não é interessante isso que realmente é a história do mundo não é a história de um povo onde cada quarto é um país do mundo é isso e a globalização se deu assim a partir do momento que as pessoas começaram a fugir dos seus passados e dos seus destinos também ver a grande colônia judaica que existe na América do Norte exatamente por conta de diversas vezes que os judeus precisaram fugir de algum lugar existe uma história longa demais de fuga dos judeus e pensa só essa galera foi responsável pela disseminação de uma das maiores regiões do mundo e isso porque eles foram colocados em papel de escravidão por muito tempo exato e aí você pensa que na terceira classe desse navio tem uma galera religiosa toda junta e aí no momento em que colocam armas na mão dessas pessoas elas viram essas bruxas é isso de novo tudo de novo e aí tipo eles foram tão maltratados por tanto tempo ali no porão do navio que no momento que eles são livres eles não pregam a liberdade não volta tudo é o que você vive você é aquilo que fizeram de você você é você é você é exatamente isso mas pandamente a gente precisa falar antes de ir pro quinto episódio do elefante branco aqui na sala eita eu tenho um elefante também mas eu acho que o meu elefante é a cor de rosa não é um elefante branco chamado menininho que não morre então a gente tem o mesmo elefante é o menininho que não morre é lindo todo esse plot colonialista e imperialista e mas e o teleporte onde entra isso histórico mas e o negócio de não morrer fica como então querido vamos lá vamos aos fatos posso formar uma família aqui pra gente jogar essa teoria no colo das pessoas e depois a gente conversa sobre guarda só um segundo tá bom pra conferir mais conteúdos extras sobre a maratoxinha 1899 clica no link que tá aqui na descrição primeiro a gente tem que falar pra justificar esse teleporte antes disso não é teleporte eu acho ele cai na água e aparece no armário e não é teleporte com luzinha com luzinha com luzinha mas pode ser uma ação divina Cris, se quer a gente tá falando dos dinamarqueses uma ação divina quando a gente fala de barambodá porque antes disso tudo a gente tem que lembrar que o Daniel o Stranger ele foi lá ligar a máquina foi aí ele ligou a máquina botou o cabo USB no celular dele aí deixou fez o upload do menino e assim a gente tem que lembrar desse fato e do menino não resistir a ser jogado é, ele só foi o que me parece disso tudo é que eles dois já sabiam de tudo que ia acontecer sim como se eles fossem autoconscientes do que eles estão vivendo agora insere a sua nova família e se Malva for esposa do Stranger Maura for esposa do Stranger Daniel com a marquinha de aliança é, vocês perceberem que ele tem uma marca de aliança na mão esquerda a aliança que tá no bolso do menino que pode ser o que? filho deles pode ser filho deles e é por isso que o Stranger o Stranger aliança o Stranger cabo USB sim ele conversa com o menininho antes lá no segundo episódio terceiro episódio acho que é segundo né que ele conversa ele vai até ele dá os cara velhozinho então eles estão ali com conhecimento de causa a Maura recebeu a carta teoricamente do irmão ela acredita que seja do irmão sim e ela acredita que é porque o irmão não morreu isso beleza o nome que ela usa está na lista de passageiros do Prometeus isso por quê? porque ela poderia ir com qualquer nome concorda? por que que ela tem que ir nesse navio com o nome de uma passageira do Prometeus e aí eu fico pensando se os dois navios forem o mesmo navio coisa que aparentemente né sim não se sabe se é podem ser o multiverso aí cada navio pode ser o multiverso do mesmo navio isso e aí a lista que estava queimada lá porque a lista era de mais de 1600 passageiros do Prometeus e ela estava toda queimada só sobrou a página que está o nome da Maura era o único que estava ali para gerar esse conflito entre o Jonas e ela o Jonas capitão chechelento eu acho que existe todo um porquê de ser e estar da familhinha Maura entendeu? a familhinha Maura dessa triarquia aí dessa triqueta olha maluca pode seguir você tem alguma coisa a acrescentar? então eu acho que eu estou nervosa eu quero ver o quinto episódio existe a missão Daniel e menininho sim que parece que eles estão tentando salvar a galera sim mas eu gostei foi da cara de trouxa do povo que está com a criança do povo não né da idiota lá da velha não mas a velha não viu a criança voltando então mas a cara de tosco de todo mundo a velha quando olhar a primeira coisa que a velha vai falar meu Deus é um demônio é em Dinamarquês com certeza então mas eu acho que existe essa missão de tentar fazer alguma coisa do menininho e do Daniel e aí eu já não estou achando que eles são vilões o grande vilão da coisa então a gente falou ah eles são doas não acho não acho também que eles estão porque o Mario Moda sempre defende o Stranger da temporada é isso então o Stranger não é o vilão não, o protegido é o protegido e eu acho que por exemplo existe um experimento porque a gente está falando o tempo todo que o navio é um microverso da Europa sim né e o experimento se repetir para testar uma forma às vezes um programa de computador uma inteligência artificial que consiga ver uma forma de toda a Europa caminhar unida e não se matar ah mas aí é aquela é aquela Tribes of Europa entendeu é mais ou menos a pegada de Tribes of Europa eu acho que eles não iriam por esse caminho não iriam por esse caminho exatamente por já ter uma série na Netflix que trabalhou esse conceito mas a gente está falando que essa série está unindo todas as séries da Netflix numa só é mas tem isso também mas eu acho que eles não iriam por esse caminho não por ser um plot que já tem eu acho que em termos de realidade é sobre as mazelas desses imigrantes e como que o chão que eles pisam torna-se a pátria deles eles vão proteger independente de qualquer coisa a sua sobrevivência e a sua existência sim o quanto que esses traumas de tudo de ruim que eles já viveram e fizeram moldam as personalidades deles eu acho que isso é uma subcamada muito maneira também da história mas na parte da fantasia eu acho que é sobre traumas e perdas e luto e aí eles vão construir ali a fantasia própria deles da história aí não se sabe se é através de ficção científica raiz mesmo se é algo tecnológico como você está dizendo tipo um grande experimento tecnológico ou uma parada de hipnose de um grande cientista louco bizarro e aquele cara pode não ser pai da Maura o bizarro é que eu estava pesquisando a hipnose ela foi iniciada os estudos dela no meio do século XX então no século XIX meio que não tinha estudos sobre isso então mas é meio que não tinha entre aspas porque lá no início do século XIX 1818 1816 tinha aqueles experimentos não podemos esquecer que Frankenstein nasceu entendeu e o conceito do médico e o monstro era muito real ali naquela parada então os experimentos que aconteciam dentro das casas das pessoas que se aventuravam nessa medicina de experimentação quase não tem registro muita coisa foi destruída e as pessoas tinham muito medo rolou caça bizarra assim essa galera que ousava se meter em medicina mas para corroborar com a sua teoria da família família não tão feliz assim da Maura Daniel e o menino a família de centavos pensa o seguinte vamos retornar rapidamente antes de terminar esse vídeo para o código da 20 vamos onde o símbolo do masculino é a pirâmide voltada para cima e o símbolo do feminino é a pirâmide voltada para baixo o que o menino entrega para a Maura uma pirâmide voltada para cima como se ele dissesse eu sou o fruto do encontro do masculino com você o feminino e ele tenta encontrar a outra pirâmide que pode ser uma pirâmide voltada para baixo a gente imagina que seja outra pirâmide e aí a gente fica pensando será que tudo isso é uma história sobre uma família desfuncional sobre problemas de paternidade maternidade casos de família que é uma série sobre casos de família fato consolado bom vamos para o quinto episódio de 1899 espero que você esteja curtindo a Maratoxinha não esqueça de printar o nosso vídeo e postar nas suas redes sociais utilizando a hashtag Maratoxinha1899 obrigado a todo mundo que já está postando que está divulgando para os amigos mande os nossos links para os seus amigos que são fãs de Dark porque eu tenho certeza que eles vão captar algumas similaridades de produção dos criadores de Dark já que são os mesmos e vão se apaixonar por essa nova história assim como nós que estamos aqui no quarto episódio indo para o quinto com a cabeça indo o que? bolendo assim sem saber o que está acontecendo beijo daqui a pouco a gente volta tchau tchau